Inglês na ponta da língua é indispensável. Para ser um profissional completo, Paulo precisa se aprimorar com rapidez. Cíntia quer ser tradutora e intérprete, por isso procura pela melhor qualificação. Caio já está se preparando para estudar no exterior. Já Luísa, imagine as descobertas que estão ao seu alcance falando inglês. A Alumni oferece cursos para todas as etapas da vida. Viva você também essa experiência!